Uau! Seja bem-vindo a esse episódio de hoje com o tema Como montar uma palestra de impacto. Não é uma palestra qualquer não, é uma palestra de impacto que gere um efeito UAU na sua audiência. Quer saber como fazer? Vem comigo! E nesse episódio de hoje eu vou falar pra você começando aí o que é raios é esse efeito UAU. Efeito UAU é quando a gente gera no público o estado de flow dentro da psicologia, nós consideramos isso como um estado onde a pessoa está tão conectada com você que ela não percebe o tempo passar, ela não percebe se está frio, se está calor ela para de perceber até a sensação do corpo. Sabe quando a pessoa está lá tão envolvida, tão vidrada em você? É isso que acontece no efeito UAU. Você gera uma conexão tão profunda que a pessoa fica com você do início ao fim da sua apresentação extremamente conectada. E ainda o público passa a torcer para que a sua apresentação seja um sucesso. Como é que você faz isso numa palestra? Primeiro aspecto, você precisa estar sobre o domínio do conteúdo e saber que esse conteúdo vai gerar sim impacto e transformação na vida daquelas pessoas. Alguns profissionais têm medo do que falar numa palestra e entregar o seu melhor conhecimento. Inclusive, esse conteúdo que eu estou falando aqui pra você agora por exemplo, ele faz parte do meu curso Pago Efeitual Apresentação. E nem por isso eu estou aqui com medinho de te entregar o conteúdo. Óbvio, lá tem muito mais, mas se você colocar em prática isso você já vai ter uma transformação. E esse é o primeiro fundamento. Não tenha medo de entregar o seu conteúdo. Entregue algo que gere valor. Qual é o seu melhor conteúdo? Qual é o seu conteúdo UAU? Pegue esse conteúdo e entregue na hora da sua palestra. Segundo aspecto, chave pra você fazer uma apresentação, uma palestra de impacto é gerar a conexão verdadeira com o seu público. Pra isso, você precisa conhecer o seu público. Qual é o perfil dele? Quem é que está lá? Qual é a necessidade? Qual é a dor? Qual é o interesse? Qual é o sonho? Quão mais você souber do seu público, mais direcionada vai ser a sua fala. Então, aquele seu melhor conteúdo, você pega o filé e entrega ali pra sua audiência conectando com os exemplos, as dinâmicas, as atividades, pensando naquele público em específico. E aí, eu já entro com a terceira dica. Terceira dica, ela é fundamental pra você gerar o estado de flow. É você fazer uma apresentação que oscile o nível de emoção. Ou seja, não pode ser a mesma emoção do início ao fim. Aquela coisa monótona, chata. Não, você tem que gerar alegria, você tem que gerar uma certa tensão, depois você tem que gerar emoção. Tudo durante uma única palestra. Mas isso é possível? Óbvio que é possível. E quando você faz isso, você deixa todo mundo vidrado em você. Quarto aspecto chave é você fazer com que essa oscilação de emoções atinja a outra pessoa. Não só você oscilou ali na frente, passando tudo isso, mas aquilo atingiu o público, atingiu a sua audiência. E eles passam a sentir as mesmas emoções. E é por isso que é muito importante você ter controle emocional também. Já falei isso em outros episódios. Se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Tem mais de 400 vídeos gratuitos pra você. Clica no sininho, porque daí toda vez que tem conteúdo novo, você é notificado e já fica sabendo aí da novidade em primeira mão. E eu já falei várias vezes sobre controle das emoções. Mas é assim um fator predominante e fundamental pra você poder gerar toda essa conexão. Sexta dica pra você fazer uma palestra de impacto é você contar histórias, utilizar de dinâmicas, utilizar de atividades, usar de acessórios pra você poder gerar esse impacto. Ou seja, seja criativo. Nada de mesmice. Aquela palestra, pensa numa palestra que você já foi, que você já assistiu e que você... Uau! Quem é essa pessoa? Precisa saber mais dela e eu amei! Esse é o impacto que você gera quando você usa as técnicas que eu ensino. De verdade. Então imagina uma palestra que você já foi e que você ficou assim na pessoa que tava lá fazendo a apresentação. Foi uma palestra que gerou emoção? Foi uma palestra que gerou conexão? Foi uma palestra que teve acessórios de criatividade? Por isso, solte a sua criatividade durante a sua palestra que eu tenho certeza que você vai gerar esse engajamento com a audiência. E a última técnica que eu quero te passar é uma técnica importantíssima e que muitos palestrantes acabam menosprezando. Destaque-se no palco. Imagina que você tá palestrando num palco que o fundo é preto e você vai de preto. Amor, você some lá. Sumiu. Eu mesma, eu já cometi esse erro. Por isso eu tô te dizendo aqui pra você não cometer não, tá bom? Depois que eu comecei a estudar muito da neuro-oratória ou seja, técnicas que você usa na sua oratória pra você se destacar e gerar transformação verdadeira no público eu posso te dizer que a roupa que você vai utilizar é um acessório fundamental na imagem que você quer passar em como você quer ser visto em como o seu conteúdo vai impactar aquela pessoa. Então escolha a sua roupa a cor da sua roupa os acessórios que você vai utilizar estrategicamente pensando naquele público naquele momento naquele resultado que você quer alcançar. E aí eu te pergunto qual foi o aprendizado que você teve nesse episódio de hoje deixa aqui pra mim nos comentários você já palestrou? Nunca? Uma vez? Duas vezes? Palestra com frequência? Conta aqui pra mim que eu quero saber de você e quanto mais eu souber de você mais conteúdo personalizado eu trago aqui pra você. Combinado? Beijos! Fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!